Você sabe que a faixa de idade para uma criança começar a ler, segundo os pediatras, varia aí dos 5 aos 7 anos. Portanto, a próxima notícia não pode servir de pressão para ninguém em casa, nem para Malu, Maria Luísa lá em casa, que tem 2 anos e 3 meses. Mas tem uns casos em que a precocidade aparece, né? Eu aprendi a ler com 4, já era um pouco precoce, mas aos 2 aninhos de idade, aí já é surpreendente. Foi o que descobriram os pais da Olivia, uma menininha que está chamando agora a atenção de todo mundo. O vídeo da bebê reconhecendo as palavras chega a ser chocante. Ela não demonstra a menor dificuldade em somar as sílabas. Parece ler com naturalidade. Em pouco tempo, o vídeo recebeu mais de 400 mil visualizações. Afinal, como é possível uma criança tão pequena ler com tanta facilidade? Quem é linda? A gente veio até a casa dessa criança surpreendente para conhecê-la. E eu digo surpreendente porque a Olivia aprendeu a identificar as palavras sozinha. Isso que ela tem apenas 2 anos e 3 meses. Os pais contam que nunca ficaram incentivando. Tudo partiu dela. Para ter uma ideia, a alfabetização normalmente acontece dos 5 aos 7 anos de idade. A nossa estrela está aqui, olha, descansando. Mas calma, que daqui a pouco ela mostra as habilidades. Olivia acordou com tudo, já querendo chamar a atenção da nossa equipe. Ela gosta de brincar como qualquer criança, mas algo chama a atenção. A paixão por livros e, principalmente, por palavras. Foi um susto quando a família percebeu pela primeira vez que ela conseguia ler. E já foi logo uma frase inteira. A gente estava sentados assistindo televisão, ela vendo os desenhos dela, sempre aparece legenda embaixo. E aí ela leu a família, esse família. E a gente ficou, nossa, como ela sabe, né? Ela, esse para, esse linda. E aí ela leu a frase completa. A avó conta que depois do episódio, a ficha caiu. A Olivia já vinha identificando palavras há algum tempo, mas ninguém tinha percebido. Ela viu um salão pink. Aí eu olhava, vi que a cor do salão era pink. Só que depois, umas três, quatro vezes, que eu percebi que o nome do salão é pink. E estava escrito do lado de fora. E outra vez no pet shop, estava escrito na frente cachorro. Ela leu cachorro. É, gente, é difícil de acreditar que um bebê de dois anos foi capaz de se auto-alfabetizar. Mas acredite, isso provavelmente aconteceu. A explicação, segundo esta pediatra, está nas altas habilidades. O primeiro é habilidade acima da média. Então você precisa observar isso. Fica muito claro, né? Quando você está brincando com crianças ou convivendo com crianças, principalmente em um ambiente de sala de aula. O segundo é um alto nível de comprometimento com a tarefa. Tem uma determinação fora do comum. E o terceiro é um alto nível de criatividade. Então eles fazem caminhos para resolver problemas, por exemplo, que outra pessoa não pensaria. Segundo a médica, os pais que percebem que os filhos têm habilidades fora do comum em determinadas áreas devem procurar um neuropsicólogo para avaliação. Isso é importante porque crianças com superdotação precisam ser compreendidas e motivadas desde cedo na escola e em casa. Do contrário, elas não irão se desenvolver plenamente. A criança que faz os exercícios muito rápido ou que já terminou, quando o professor acabou de explicar a matéria, ele provavelmente não vai se sentir motivado. Então ele vai começar, ou às vezes, a bagunçar na aula. Por exemplo, Einstein e mesmo outros gênios, eles não eram considerados os melhores alunos da escola. Com suporte adequado, essas crianças podem se tornar adultos de mentes brilhantes. Elas têm potenciais gênios na nossa sociedade, no nosso Brasil, que podem sim ser os futuros líderes, pessoas que vão descobrir que por que não é a cura do câncer e tantas outras coisas. Olivia ainda vai passar por mais avaliações, mas no auge dos seus dois anos, ela não precisa provar nada para ninguém. decifrar palavras ainda é apenas uma brincadeira que ela adora. Mamãe, muito bem! É isso, uma criança genial e o desafio no futuro, as pessoas já sabem, é ser feliz. Olivia vai ter uma vida plena, maravilhosa. Que orgulho, né, Mariana? A gente vai acompanhar. Parabéns aos pais. Agora o ingrediente principal continua sendo o mesmo, tá? Em todas as casas. Amor. É isso. Ame muito, aproveite.